Eu vou aproveitar a mensagem do Bom Diário, que está designado para hoje, para a palavra inicial. E essa palavra fala sobre renovar, sobre a renovação. Então, Isaías 40, 31, diz assim, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, é bom assim, para aqueles que esperam no Senhor e sabem que no Senhor a gente pode ser renovado. Quando a gente fala em renovar, muitas coisas vêm na cabeça da gente, desde as coisas mais simples, renovar o guarda-roupa, tocar um carro, renovar ou reformar uma casa. Mas quando a gente fala em nossa vida espiritual, parece que é aí que está a renovação difícil. Para a maioria da gente, parece quase impossível mesmo você pensar que a gente vai conseguir se livrar das tripulações, que a gente vai conseguir se livrar do cansaço físico, mental e espiritual, que a gente vai conseguir se livrar dos problemas do dia a dia. Às vezes, um grande problema que a gente tem é até menos preocupante, porque é a somatória dos pequenos problemas do dia a dia que minam a gente. Minam a gente física, mental e espiritualmente. Então, a renovação é uma coisa que a gente está sempre pensando. Onde? Como é que eu posso resolver esse problema? Como é que eu posso recomeçar? A gente brinca, né? Que a vida começa aos 40. Será que é preciso a gente viver 40 anos para perceber? Para poder dizer que tem a minha vida como eu sou? E é isso que eu renovar, como esperar em Deus, né? Deus é maravilhoso. Então, mesmo com todos esses desafios, né? Que eu estou citando aqui, ao longo da vida, e a vida é feita, né? É uma sequência, né? Tinha um amigo do meu pai, quando eu era criança pequena, né? Paranavaí, que dizia assim, a vida é uma sucessão de sucessos e insuções. Sucessos que se sucessam sucessivamente. Então, é uma coisa por aí mesmo. Porque é difícil se acordar um dia, ou ao terminar de um dia, e nada de importante aconteceu. Alguma coisa aconteceu, ou para o bem ou para o mal, ou para os dois, que é o mais comum, né? Aconteceram algumas coisas boas, aconteceram algumas coisas ruins. E assim é ao longo da vida, a gente está sempre lidando com coisas. A gente está sempre lidando com coisas positivas, coisas negativas e coisas neutras, até. E isso em vários ambientes, na família, porque a gente representa, cada um de nós representa uma série de papéis. Eu, Marcos, tenho um papel de irmão aqui na igreja. Eu tenho um papel de colega lá na Banco Central, eu tenho um papel de pai, com a Maria Eugênia, de filho com meus pais, de amigo com meus amigos, de condomínio no prédio onde eu moro, e assim por diante. Cada um de nós representa vários papéis. E em cada um desses papéis nós vamos lidar com os sucessos e os insucessos. E isso cansa. Às vezes a gente se sente fraco. E é quando a gente deve buscar em Deus a renovação. Deus jamais deixou que a gente caísse a ponto de não conseguir mais levantar. A pastora repete muito que o caído é do homem, do levantar é de Deus. Então, Deus nos deixa cair, porque Ele está ali para nos ajudar a levantar. É até a história que a gente diz que Deus vai nos dar uma cruz mais pesada, que a gente pode carregar, que Deus dá o frio conforme o cobertor. E a gente parece que, a gente ouve isso com frequência, mas a gente parece que não grava. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas essa é a verdade. A gente sempre consegue se renovar se a gente se voltar para Deus, porque Deus nunca nos coloca numa situação sem volta. Isso não acontece. O Senhor sempre se mostra poderoso para nos dar a paz no meio do desânimo. Desânimo é uma palavra-chave também. A gente já falou uma vez aqui sobre desânimo. Porque o faltar forças é exatamente isso. O faltar ânimo. Porque vem de ânimos, que é a vontade. Ânimos, que é a intenção de fazer as coisas. Ou seja, faltou o ânimo, faltou a vontade, a gente desanima. Ele está ligado. O oposto disso é o ânimo, a vontade, que é buscado através da renovação. Daí a necessidade de a gente procurar nos renovarmos espiritualmente sempre. Porque senão nos faltará mesmo a coragem quando estamos com medo. E essa renovação pode nos fazer esperar mais tranquilamente para nos fazer suprir os meios com os quais a gente vai suprir as nossas necessidades. Tudo isso faz parte de um conflito. Eu tenho a esperança de que eu vou ter recursos para fazer frente às minhas prestações, às minhas compras. Mas eu tenho esperança de que eu vou ter força para me manter no caminho de Deus. Sem me desesperar nem para a direita, nem para a esquerda. E como é que eu consigo isso? Novando as minhas forças. Então, o renovar aqui é uma palavra-chave. A mensagem desse 8 de novembro aqui é uma palavra-chave porque nós temos que buscar a renovação constante. E foi exatamente nessa mensagem de Isaías que a gente vê isso. Vou repetir o versículo 40 e 31. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E em Isaías aparece isso. Mais no começo do livro de Isaías, nós aprendemos a enxergar esse tempo de paz. E mais para frente, ele vai falar em sermos moldados nas mãos do Olívio. Tem até uma música, no CD que eu tenho, que eu deixo até de Parabí, tem uma música do Tales que fala isso. Eu quero ser um vaso novo nas mãos do Olívio. Olha que imagem bonita, né? Você se coloca... Eu não sei, eu não entendo, mas acredito que quando o vaso está pronto, não dá mais para reaproveitar, já está cego, né? Mas talvez seja isso, eu sou só uma bola de argila. É isso que eu quero ser, uma grande massa de argila em cima daquele negócio de rola, assim, que o nome eu também não vou saber, nas mãos do Olívio, que é o Senhor. Mol o quê? Mol. Mol. Então, em cima do mol. Porque nas mãos do Senhor, isso para mim é esperar no Senhor, é esperar a inovação do Senhor. Eu me coloco ali e espero que Ele me renove. E renovar também isso, dar uma nova forma, reformar, talvez, em alguns casos. Deus nos avisa que é preciso também ter essa vida renovada por Ele, para percebermos que a paz está sendo derramada sobre os nossos dias, mesmo nos momentos mais difíceis. E é interessante, a gente tem relatos aqui na igreja, né? Volta e meia, a pastora fala de alguém assim, que começou a frequentar a igreja, alcançou uma graça, aí ficou tão feliz que não veio mais para a igreja. Tipo assim, eu já alcancei o que eu queria, o que, né? Achou que é aquilo que Deus tinha. Para mais na frente, essa pessoa vai perceber que não, o que Deus colocou na direção. Olha o caminho, isso aqui, olha quantas coisas boas eu tenho para você. Olha quantas pessoas eu tenho para você no caminho da salvação. Então, você se contenta só com a primeira moedinha que eu te dou. Primeiro, o mínimo de alargãozinho espiritual que eu mostro para você e a pessoa muitas vezes vai se engarra pelas águas da vida, tendo muito, muito, muito menos do que poderia ter tido se tivesse se mantido no caminho do Senhor. Porque se manter no caminho do Senhor é estar disponível para um renovar constante da vida, do coração, da cabeça e principalmente das forças. Confiando no Senhor, renovamos as nossas forças para subir a presença de Deus. E muitas vezes a gente sente esse desanho do qual eu falava e a gente tem que lembrar que não é hora de sentirmos medo de perceber os nossos erros. Precisamos pedir perdão e nos dispor a corrigir nossas falhas. Aqui tem três elementos interessantes. Três elementos. Primeiro, o medo. O medo é paralisante. O medo, às vezes uma pessoa, sabe, vamos pegar uma situação mais... ilustrativa, né? Às vezes um soldado bem treinado, quando ele vai para a guerra, a primeira reação é de medo. Ele esquece de tudo para o qual ele foi treinado. Não é assim, não é? No início, é assim, está bem treinado. Mas a situação real está um meio minimalizante. Ele é paralisante para nós em situações com as quais a gente não está em condições de lidar, ou percebe que não está, ou acha que não está. Então, primeiro, a gente tem que reconhecer isso. O medo é uma coisa a ser vencida, né? Segunda, que diz que a gente tem que ter a capacidade de pedir perdão. De pedir perdão a Deus pelas mínimas falhas, pelos mínimos esquecimentos. E a terceira coisa, talvez a mais importante, a gente foi em parte. Não adianta a única coisa a gente pedir perdão a Deus hoje, para virar a minha esquina de comigo e continuar a fazer a mesmíssima coisa que a gente estava fazendo. Para sair aqui da igreja, a gente retomar os velhos alvos. Para amanhã, esquecer até do que foi que a gente pedir o perdão. Então, é isso. Consciência primeira para o realizante tem que ser vencida. Disponibilidade, disposição a pedir perdão. Perdão até numa relação entre amigos, entre parentes, entre familiares. Mas, principalmente, agir para essa mudança ocorrer. E assim a gente tem condições, reconhecendo avanças pagas, nós estamos, então, nos disponibilizando para a inovação. Portanto, nos disponibilizando para que o Senhor age nas nossas vidas, modificando o que tem que ser modificado, purificando o que tem que ser purificado. Porque um dia nós vamos nos apresentar diante dEle. E desejamos, desde já, isso é o que a gente tem que desejar, desde já, experimentar a alegria que vem a partir da glória e da santidade de Deus. Porque a Bíblia diz que aqueles de quem Deus se agrada, Ele dá conhecimento, Ele dá sabedoria, Ele dá alegria. E alegria, a gente fala, não dá o que eu quero da vida ser feliz, a felicidade, mas acho que o mais importante, porque a felicidade constante é uma coisa que nós podemos almejar só na vida eterna, se a gente estiver ao lado de Deus. Mas nós podemos almejar, desde já, a alegria. A alegria de estar junto com o Senhor, a alegria de fazer parte do povo da igreja, a alegria de estar se criando no trabalho com os meus sonhos, a alegria de estar com os familiares, enfim, inúmeras formas de pequenas, médias e grandes alegrias. A gente pode perceber essa alegria até como uma prédia que a gente vai ter na vida eterna. Então, a gente não tem medo de ser renovado por Deus. Muito pelo contrário. Nós temos que ficar alegres, porque a gente sabe que esperando o Senhor, a gente vai ser renovado. Toda pessoa que se coloca diante de Deus e descansa as vidas no braço dos braços do Senhor, está prestes a experimentar a paz e crescer com o conhecimento e a sabedoria, de quem a gente acabou de falar. Conhecimento, sabedoria e alegria. E se a gente estiver juntos, as pessoas que entregaram a vida a Jesus, nós somos convidados a adorar Jesus. É isso que a gente faz aqui, é isso quando a gente faz o louvor, é isso quando a gente ensaia para ficar, é isso quando a gente prepara uma festa de Natal, uma festa de Páscoa, para disseminar o Evangelho, para louvar a Deus, para passar uma mensagem. Uma mensagem como um tetelestai que a gente passou na festa de Páscoa e que muitas pessoas que sequer frequentam a igreja, gostaram muito e saíram de lá tocados. Para alguns deles, eu sei que levou vários amigos, para alguns deles foram tocados a ponto de continuar a acompanhar, mesmo de longe. e é isso que a gente, para o que a gente está na Terra? Para anunciar as boas-vindas. Nós já falamos aqui também da questão de sermos atalaias do Senhor, que é anunciar que Jesus está voltando e que, se você quiser, você pode estar pronto para quando Jesus voltar. Se você quiser, você pode estar renovado. Daí a palavra-chave da mensagem de hoje, que é a renovação. Então, juntos, a gente está pronto para adorar o Senhor e para viver confiança. Que assim como diz aqui, o versículo diz aí, esse que eu li, nós vamos renovar nossas forças, nós vamos subir como águias e nós vamos correr, sem descansar. Porque nós estamos descansando no Senhor. e quando é esse tempo, esse tempo de descansar no Senhor, esse tempo de renovar nossas forças, é agora. Não é amanhã, não é depois, não é quando eu for uma experta em Bíblia, é agora. Desde já, porque a renovação, o descanso no Senhor, é uma coisa diária. e é nesse momento. A gente tem que confiar em Deus, e a gente tem que aproveitar, que Deus nos ama, para descansar nos braços Dele, e o nosso conforto vai ser completo. Amém? Amém. Amém. Amém.